Com sede na UF, Universidade Federal Fluminense em Niterói, Rio de Janeiro, foi criado em 2009 o INCT-INEAC, Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos. O INEAC é uma rede nacional e internacional de pesquisadores. Esses cientistas estão reunidos e articulados em torno à pesquisa, transferência de conhecimento, tecnologias sociais e também formação de estudantes e pesquisadores sobre processos de administração de conflitos. Pesquisadores do Instituto estão distribuídos em oito estados da federação. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília, Pernambuco, Bahia, Piauí e Espírito Santo. Internacionalmente, o INEAC tem como países membros a Argentina, Angola, Canadá, Estados Unidos, França e Portugal. Outras parcerias e ligações da rede se estendem a mais algumas nações, como Espanha, Egito, Síria, Marrocos, Alemanha, Palestina, Israel, Colômbia, Índia e Inglaterra. O trabalho desenvolvido atende a um campo diverso de questões, como direitos e privilégios, igualdade jurídica, cidadania, burocracia, moralidades, violência e insultos morais. Em 2012, com recursos da UF, o INEAC inaugurou sua nova sede. As instalações no centro de Niterói foram reformadas e inauguradas com sala de administração, acervo bibliográfico, espaços de trabalho, de reunião e um auditório. Em sete anos de existência, o INEAC ampliou sua rede nacional e internacional. Dobrou o número de doutores, passando de 44 para 89. Triplicou o número de doutorandos de 23 para 68 participantes. Aumentou a quantidade de mestres, de 1 para 25. O número de mestrandos saiu de 0 em 2009 para 40 em 2016. O total de graduados passou de nenhum para 58 integrantes. E os graduandos hoje somam 23 estudantes que estão ligados aos nossos projetos. O Instituto passou de 68 para 303 pesquisadores. Um crescimento de 445,58%. Os trabalhos estão articulados e agrupados em três linhas de pesquisa. Segurança Pública e Administração Policial de Conflitos, Justiça, Conflitos e Moralidades, Cidades, Direitos e Movimentos Sociais. Nesse período, saltamos de 13 para 29 subprojetos, incluindo novas temáticas. Através desses convênios, professores, pesquisadores, estudantes brasileiros e estrangeiros realizam estágios e missões internacionais. Os intercâmbios viabilizaram várias modalidades de bolsas para graduação, pós-graduação e professores. Uma ação destacada em termos de políticas públicas foi a criação na UF do primeiro bacharelado em segurança pública em uma universidade pública federal. O curso tem como referência as ciências humanas e sociais e já está graduando a sua terceira turma. O departamento, que começou com dois professores, hoje conta com 11 docentes concursados. Se inserindo no desafio do ensino à distância, o Instituto também criou o curso de Tecnólogo em Segurança Pública, capilarizado por 12 cidades do Estado. Essa formação qualifica profissionais das agências estatais de segurança pública e, principalmente, policiais militares do Estado do Rio de Janeiro. Focando um público de policiais, funcionários e gestores, o INEAC realiza vários cursos. Promoveu três cursos de especialização e oito de extensão, destinados à capacitação ou formação de públicos específicos. Ao longo do tempo, o INEAC desenvolveu atividades de transferência através de acordos e parcerias com organismos públicos federais, estaduais, municipais, sociedade civil e organismos de direitos humanos. Essas iniciativas geraram diversos seminários e permitiram integrar as pesquisas em atividades de difusão e elaboração de material para discussão e produção de debates, políticas e gestão pública. Também ocorreram parceria com escolas, viabilizando pesquisas, bolsas, atividades conjuntas e projetos aprovados pela Faperge no âmbito do edital Melhoria da Escola Pública. O INEAC participa ativamente da formação de alunos de graduação, de pós-graduação, em mestrado e doutorado. Foram viabilizadas bolsas em diversas modalidades, como apoio técnico, jovens talentos, iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado júnior. Essa política de bolsas evidenciou seus resultados positivos na aprovação de 21 recém-doutores em concursos de instituições públicas de ensino superior. O êxito desses resultados podem ser mensurados pelas diversas premiações, entre elas, Bolsas Produtividade, do CNPq. E pela Faperge, ganhamos Bolsa Nota 10, prêmios Jovem Cientista e Cientista do Nosso Estado. Além desses, prêmios de teses e dissertações da Ampox, da Capes e da UF. Foram criadas sete coleções em diversas editoras. No total, entre 2009 e 2016, foram publicados 67 coletâneas e 72 livros. Os pesquisadores vinculados ao Instituto tiveram participação ativa nos encontros acadêmicos da Agenda Científica Nacional e Internacional. Foram organizados pelo INEAC quatro seminários internacionais, em 2009, 2010, 2013 e 2016. As atividades, sempre com um bom público, contaram com pesquisadores, consultores e convidados internacionais. As mesas trouxeram debates e assuntos diversos como Crise e a política, percepção sobre corrupção e igualdade jurídica, violência, democracia e segurança cidadã. A internacionalização do conhecimento e políticas públicas. Possibilidades e limites de pesquisas científicas e ações políticas no campo da segurança e justiça. Ciente de sua missão institucional, o INEAC, agora mais consolidado, segue seu propósito científico, educativo e de inovação. Aprofundando as pesquisas e construindo tecnologias sociais para melhor administrar conflitos diversos na nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto